Qual é a sua profissão? Aú! 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 Nunca recorrem! Nunca se rendam! Aú! 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 Boa vivenção, hein? Vai na frente! E avante! Parem! Manda os espartanos! Mais! Mais! Manda os espartanos saibam dessa verdade! Nós vamos vencer essa guerra! Aú! 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 Para a esquerda! Parem! Submissão! Essa é uma escolha fácil para os espartanos! Nunca vamos nos render! Aú! 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 Por Esparta! Aú! 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 Parem direita novamente! Enchei! Enchei! Eu não enchei, mano! Eu fui para o meu cadarno aí, galera! Parem! Nunca vamos recuar! Nunca vamos nos render! Se agrupa! Faz grupal! Se agrupa! Aú! 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 Não tem como ir para o meu cadarno! Não tem como ir para o meu cadarno! Não tem como ir para o meu cadarno! Vamos, os espartanos! Para a frente! Meu, a Globo está aí! Para a Globo! Parem! Essa é a lei espartana! E pela lei espartana, Vigaremos! Lutaremos! E morreremos! Aú! 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 Hoje é a nova lei, espartanos! Um novo começo! Para a direita! Parem! Para a esquerda! Não tem como ir para a esquerda! Não tem como ir para a esquerda! Não tem como ir para o meu cadarno! Cuidado! Isso aí! Apeite meu coração! Parem! Agrupem-se! Mais! Láxicos! Com as costas! Não vai juntando o seu avião! Esses pensam que ameaçam o meu povo com escravidão e morte! Fica para fora! Vamos, os espartanos! A guerra! Para a esquerda! Esquece! Tem que baixar aqui. A Bate-a-lustre eu. O que é? Você tem o oque? Vamos lá, o qual é. Vamos comer. É oque! É oque! E aí! Vai se acessar? Vai ter oque é oque. Você coloca oque! Vamos para a calçada, vamos para a calçada. Vamos para a calçada. Os patanos para a esquerda. Ai, caralho. Então o signal está verde, vai para a frente. Vamos para a calçada. Parem! 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 Para a esquerda! Para a esquerda! Para a esquerda! Esse forte é perto, só pode. Vai para a faixa. A faixa está ali atrás. Não está Words! Já passou, ele比! Já passou, ele se... Raul! 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 Raul, Raul! Não teve graça. Oi, tudo bom? Fala da cueca. Não dá pra segurar, cara. Vou segurar a linha. A faixa está pra direita. Vem segurando o guarda da chuva aí. Cadê o povo? Meu marido foi pego por um perxa. Vem, volta a mover. Vem segurar. Cadê o Igor? Marinho e o Jotelite da Persa. Tá ali, ó. Escudo. Vem segurar a rua. Não, o cara aqui tá no vestido. Vem segurar a rua. Vai, entra na frente. Pera aí, a gente vai dar uma na vez. Vem segurar a rua. Vem segurar a rua. Esportados! Esportados! Fora a esquerda! Arru! 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 Esportados! Parem do sinal! Vai pra trás, pra trás! Pra trás! Esportados, atravessem a rua pra esquerda! Direita! Pra esquerda! Pra esquerda! Pra esquerda! Pra esquerda! Pra atravessa a rua e a pesquisa. Mantenham formação! Mantenham formação! Esportados! 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 Esportados, a polícia! Esportados! 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 Esportados!